Olá, salve, salve, sexta-feira, final de tarde para quem nos acompanha no horário da nossa primeira exibição do dia e começamos mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do Sinal Digital da TV do Rio Grande do Sul ou simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br No programa de hoje nós conversamos sobre a peça Basquad, que está na programação do Porto Verão Alegre Também preparamos dicas bem bacanas de livro e cinema E ainda temos a presença e a música de Ney Lisboa Bom, e vamos abrir o programa conversando com a atriz Mariana Del Pino Ela faz parte do elenco da peça Basquad, que se apresenta dentro da programação do Porto Verão Alegre A montagem apresenta os antagonismos que existem nas relações sociais E para fazer isso tudo, eles usam narrativas que permeiam a ficção, questionando uma suposta verdade Mariana, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Bom, essa é uma estreia, o Porto Verão Alegre também, além de apresentar espetáculos já muito conhecidos e consagrados do público Também sempre traz algumas estreias Queria que tu falasse um pouco de como é a concepção desse espetáculo para o pessoal que vai conhecê-lo Agora dentro da programação do Porto Verão Alegre, tudo bem? Muito bem, boa tarde Boa tarde a todos Bom, Basquad é uma peça, uma estreia Gostei bastante da sinopse que foi dita aqui Para reforçar que trata-se de três personagens muito diferentes entre si Imaginando que essas diferenças aparecem quando colocadas em conflitos Em uma trama tanto pessoal, interrelacional e até mesmo política Também é importante reforçar que esse espetáculo a gente considera também como uma homenagem A cultura gaúcho, platina, em que a gente está inserido também aqui como gaúchos brasileiros E, portanto, a gente questiona essa figura desse ser Ou esse espírito, esse legado que nos ficou E não só então como uma crítica, mas sim como uma homenagem E um convite ao público a pensar, a refletir um pouco sobre isso E como anda o gaúcho de hoje em dia E quando a gente fala de levantar questões políticas Tão longe de ser questões políticas partidárias E sim a política do dia a dia das relações Principalmente que a gente está falando dessa questão das relações sociais Sim, de fato também, até como sociedade, como ser humano Essa capacidade muito engraçada de uma tendência à repetição Digamos assim Eu acho que o ser humano, na sua vida particular Ele tende sempre a ficar repetindo, uma compulsão à repetição Não só para as coisas boas como as coisas más E acho que a sociedade consegue fazer também da mesma forma isso Então, na verdade, pode até aparentar assim como algo atemporal Mas é uma história que ela está sempre presente, sabe? É mais ou menos nesse ponto que a gente toca Bom, e os textos, os elementos textuais São retirados de outros elementos textuais da Virginia Woolf E outros autores Queria que você falasse um pouco desses textos que se transformam em narrativas Sim, misturar Virginia Woolf com cultura gaúcho Aparece uma coisa impossível, né? Entretanto, aparecem pequenos outros elementos secundários No meio da trama E a gente tem inspirações que a gente considera de altíssimo nível Por exemplo, a exemplo da parte gaúcha platina A gente pegou o Martin Fierro Que é um famoso poema argentino que trata sobre o gaúcho Assim como vários outros autores latino-americanos Escritores, romancistas Vou citar alguns por cima Carlos Puente Julio Cortázar Também temos Chico Buarque para representar aqui a nossa parte E também temos o Ciro Martim, psiquiatra aqui gaúcho E a Virginia Woolf na parte que toca as mulheres As questões femininas Junto com as questões, digamos assim De classe, do lugar dela nessa sociedade E sempre que a gente fala também Dessa questão, principalmente quando a gente pensa No que é o gaúcho, nessa cultura gaúcha A gente tem muito a questão Do elemento masculino Muito forte, né? E tem esse outro contraponto que precisa ser colocado também, né? Exato, exatamente Mas gostaria também de deixar claro, se der tempo Que não se trata de um De uma narrativa tradicionalista A gente pega mais as questões desse legado Desse legado, gaúcho Quem é esse gaúcho? Por onde ele percorreu? Quem é essa fronteira? Que lado da fronteira? A gente se olha no mapa Para que lado que está a fronteira? Então é mais ou menos assim Que gaúcho é esse? Que bagagem ele carrega? E como ele está hoje Diante do mundo, do Brasil E do seu próprio território? Bom, tem outros elementos também Que ajudam a traçar Essa narrativa e de contar essa história Que é a linguagem musical E das artes visuais também estão em cena Queria que tu falasse um pouco Sobre essas duas intersecções Muito bem Para resfaltar então aqui o nosso elenco Bom, a gente tem Por parte das artes visuais A Nina Ayke Ela complementa bastante o cenário com isso E ela como uma grande atriz também Conhecida minha de anos Maravilhosa A trilha Ela é composta pelo Sérgio Liv Ele faz a trilha ao vivo Uma composição que mistura Várias culturas dessa região, né? Pega um pouco da cultura argentina Uruguaja E aqui Rio Grandense Esses elementos todos Em cena No Basquad Terça e quarta-feira Da semana que vem A partir das oito e meia da noite No Teatro Carlos Carvalho Ali no segundo andar Da Casa de Cultura Mário Quintana A programação completa Do Porto Verão Alegre Ingressos antecipados E todos os horários certinhos Para quem pegou aqui Meio na corrida www.portoverãoalegre.com.br Passa lá no site E tenha mais informações Helena, boa estreia para vocês Certo? E a gente conversa Na próxima oportunidade Muito obrigada Obrigada Até a próxima Bom, a Estação Cultura Desta sexta-feira Segue com o Ney Lisboa Que apresenta seu tradicional show No verão porto-alegrense No início de fevereiro E agora ele toca aqui com o músculo Vamos lá Troca o teu leite Teu mel Por meu suor E algumas roupas Me ajudas a sonhar E eu te salvo de dragões Troca um lugar Por vadiar Nas tuas grutas Me pregas uns botões E eu trato de vender Relógios de som E copos de chuva Punhados de azul Receitas de ajuda Uns quadros de Deus Fatias de fruta Troca-se a leões Por remendar e esmeia Inventas um troféu E eu trato de vencer Solto meu barco ao léu Das tuas velas Das tuas velas Das tuas velas prehas Me diz onde chega Eu vivo de aceitar Retalhos de sol Caminhos de seda Tecidos no chão Das fibras da tua mão Troca-se a leões Troca um desejo teu Por um silêncio Relógios de sol Relógios de sol Receitas de chuva Uns versos de sol Uns versos de Deus Uns quadros de frutas Pedaços de chão Das linhas da tua mão Quê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Muito bem, o Ney Lisboa segue conosco para conversar no segundo bloco sobre a edição deste ano do show Ney Lisboa, que já está com ingressos antecipados à venda. Agora uma dica de leitura, Quarentenas é o livro de crônicas autobiográficas lançado recentemente pelo conselheiro de administração e artista plástico Heitor Bergamini, uma obra escrita em 2021, durante a pandemia. Um livro escrito e inspirado pela quarentena, que virou título, mas no plural. Heitor Bergamini explica o motivo. Foi feito durante a quarentena, ele foi feito com quatro capítulos e 40 crônicas. Então é tudo em quatro, então ficou quarentenas. O primeiro capítulo apresenta dez crônicas sobre o cotidiano. No segundo, texto sobre a infância e adolescência na cidade de Guaporé, interior gaúcho. No terceiro, destaque para o filho de quatro patas, Bruce, que estampa a capa e protagoniza histórias engraçadas. Por fim, mais dez crônicas sobre a maturidade. Neste livro autobiográfico, Bergamini reflete um pouco sobre a sua trajetória. Por três décadas, ele foi executivo de grandes empresas, mas há alguns anos virou a chave e assumiu outras facetas. Conselheiro administrativo, escritor, palestrante e até artista plástico. Segue cheio de projetos para aproveitar o que aponta ser uma das grandes mudanças experimentadas pela sua geração. O salto na expectativa de vida, bem maior que a dos pais. E eu pensava lá na época que eu tinha 30 anos, eu pensava, olha, eles vão padecer com 60, eu talvez 70. Só que eu estou vendo que eu vou chegar aos 100. E eu não estava preparado para isso. Avalia que a sua geração também foi surpreendida pelo rápido avanço tecnológico na era do celular e que o jeito é manter a mente aberta para se adaptar e seguir aprendendo. Comecei lá com a máquina de escrever e vou morrer não sei como. Eu vou morrer talvez com as pessoas se transportando pelo espaço, eu não sei. O que eu tento passar nesse livro é que a vida é um aprendizado constante. E a gente tem que viver com alegria. Nós estamos nesse mundo, não é para sofrer. Embora a gente faça muito esforço para sofrer, porque a gente se esforça para sofrer. Com pequenas coisas. Nós viemos para esse mundo, não para sofrer. Nós viemos para esse mundo para ser feliz. E também temos uma dica de cinema. Está acontecendo até o dia 25 na Cinemateca Capitólio, mais uma etapa da amostra, a Era de Ouro do VHS. O ciclo foi criado para relembrar o impacto revolucionário que a chegada ao mercado do videocassete no começo dos anos 80 provocou tanto em termos técnicos quanto culturais e comportamentais. O primeiro aparelho de VHS fabricado no Brasil foi lançado em 82, embora antes disso aparelhos importados e fitas piratas já estivessem circulando em menor escala. Você deixou-me tirar você? Eu deixou. John e a Ann não têm sexo. Você fez um desses videotapes? Serão apresentados filmes em três horários. A Cinemateca exibe ainda na Galeria do Andar Terrio uma exposição com itens que resgatam a história do videocassete no Brasil. Elaborada pela equipe do Centro de Documentação e Memória da Cinemateca Capitólio, a exposição reúne diversos itens do acervo da instituição. Dicas dadas, agora vamos para um rápido intervalo. Mais na volta tem mais música com o Ney Lisboa e a gente conversa sobre a temporada deste ano do show Ney Lisboa. É rapidinho, já estamos voltando. Agora é tarde Nosso destino já foi selado Ninguém sabe, ninguém viu Correio, mas Algum idiota Algum iluminado Nos espera do outro lado De um ano dois mil Qualquer Agora é tudo Possível futuro Presente surpresa Pouquer no escuro O primeiro ovo Qualquer um é gênio Qualquer onda bate e volta E que venha E que venha a próxima revolta do milênio Agora é sempre Aquilo que tem sido Anunciado aos poucos Cada vez mais loucos Brutos e velozes Nos dirão mansinhos Dez minutos depois De explodirmos o metro Se explodirmos o metro De explodirmos o metro Se explodirmos o metro Agora é tudo Possível futuro Presente surpresa Pouquer no escuro O primeiro ovo Qualquer um é gênio Qualquer onda Bate e volta E que venha a próxima revolta do milênio Agora é sempre Aquilo que tem sido Anunciado aos poucos Cada vez mais loucos Brutos e velozes Nos dirão mansinhos Dez minutos depois De explodirmos o metro Se explodirmos o metro De explodirmos o metro Se explodirmos o metro A Estação Cultura de hoje Está recebendo o músico Ney Lisboa Como atração musical Ele apresenta Dos dias 7 e 8 de fevereiro O seu tradicional show Ney Lisboa Que já está na sua 13ª edição E está com ingressos antecipados A venda No repertório Boas surpresas Entre joias do baú Releituras De outros compositores E clássicos Da carreira Ney Lisboa Seja bem-vindo Estação Cultura Muito obrigado É um prazer estar aqui Satisfação tê-lo aqui Bom A gente já falou aqui Mais ou menos aqui na cabeça A ideia do show Que é a ideia que vem dando certo A 13 edições Vamos assim dizer A 13 edições É verdade Quase consecutivas Teve uma parada ali Durante a pandemia E nos últimos anos Desde ali 2016 Desde o golpe Que a gente teve ali Em 2016 O Ney Lisboa Vem também se firmando Como um espaço De manifestação De resistência De debate político Não se dá para dizer assim De um show de música Mas enfim Ele tem um formato Um pouco de revista Tem textos Tem tido vídeos Nos últimos tempos E a plateia Que vai e vai Sabendo disso Eu faço questão De marcar isso Até para que ninguém Se engane E se frustre O ano show É um show diferenciado Daquilo que eu faço Ao longo do ano Normalmente É um show posicionado E nesse ano É um show que festeja Festeja um Brasil Que retoma um rumo Deixando para trás Essa coisa Neofascista Que a gente viveu Nos últimos anos Principalmente Num cenário Pós extrema direita Que a gente passou A cultura Está com Esperançosa A volta de um Ministério da Cultura Todas essas coisas Direcionam para esse Momento de esperança Isso está refletido Também Nesse show Ney Está Claro De forma Alegre Como eu disse Essa é uma versão Do Ney Lisboa Que é comemorativo E com muitas brincadeiras Também Como é tradição Então a gente vai estar No telão Vendo memes E festejando O que o Brasil Tem de esperança Agora em todas as áreas Eu acho Na cultura Muito E sobretudo A gente viveu Um tempo Em que a cultura É inimiga Bem dizer Então é isso É festa É show E é festa Sem contar As dificuldades Que o mundo A instabilidade mundial Causou para a própria cultura Com a pandemia E tudo 2021 Tu também Tinha Lançado 2022 Tu também Lançou Um EP Que tu falava Bastante sobre a conjuntura E ainda tinha No meio de uma pandemia Então o pessoal Que foi O ano passado Com certeza Hoje é um show Esse ano É um show Muito diferente mesmo Bastante A estrutura dele Permanece No que ele tem De brincadeiras Por exemplo Da revirada do ano Todo mundo Canta aleluia Faz uma recontagem Regressiva Tem uma ceia musical Que encerra o show Toda essa estrutura Básica Está ali Muda Claro Sempre o repertório Inclusive O ano passado Eu estava Lançando um EP O EP Pandora Que Saiu no final De 2021 E que tinha Todo um repertório Que era Dirigido Era pautado Era inspirado Nesses tempos Obscuros Que a gente viveu E que mesmo Já no lançamento Eu disse Que Tinha esperança Sonhava Que não precisasse Cantar aquelas músicas Por muito tempo Por muito tempo Então Esse ano Tem músicas Pandora Que já estão abolidas Que não vão estar ali Como Capitão do Mato Uma música Não faz questão De não cantar Nunca mais Nos livramos Dela e dele E tem sempre novidades Coisas que eu vou puxando Do baú Músicas de outros Vai ter nessa edição Uma música Do Sérgio Sampaio Que se chama Que Loucura E uma música Dos Beatles When I'm 64 Que não por acaso Eu estou fazendo 64 anos Fiz essa semana Então Eu vou estar ali Cantando Aliás Meus parceiros De palco Dos quatro Paulinho Specovia Luiz Mauro Filho E o Giovanni Berti Treze Nós Aniversariamos em janeiro E o Paulinho Que não aniversaria em janeiro Está fazendo 64 Esse ano também É um Momento Para comemorar Também Nesse aspecto Bom E os ingressos Já estão A gente está falando Uma certa antecedência Porque Tende a esgotar Rapidamente Os ingressos Então Quem deixa Para a última hora Às vezes Fica de fora Então O pessoal Já pode Começar A se organizar Para o dia 7 E para o dia Ou Para o dia 8 De fevereiro Ou pode ir nos dois dias Também Para o dia 7 Ou para o dia 8 De fevereiro Às 20 horas No Teatro Renascença Ingressos Informações Para o ingresso O ingresso Está no Simpla Mas informações Para tu Também adquirir Esses ingressos www.neilisboa.com.br É Simpla Os ingressos Não é Neis? Sim Tudo sobre o show Está ali no Simpla Com Y Simpla.com.br Barra Ney Lisboa Então passa lá Já adquire Teus ingressos De maneira Antecipada Para curtir Como o Ney falou O Giovanni Berti Na percuteria Luiz Mauro Filho No teclado e vocais E o Paulinho Superkov Na guitarra Ney, eu vou pedir Para tu encerrar O Estação Cultura Encerrar essa nossa Semana de programa Com mais uma música Parabéns Pelos 64 anos Obrigado Mais um belo show Para ti Nesse ano de 2023 Que a gente consiga Ter belos shows Em todas Para todos os artistas Para todos os músicos E belos espetáculos Para todo mundo Que está trabalhando Batalhando e resistindo Na arte Obrigadão Ney Até a próxima E lembro a vocês Que segunda-feira A gente está de volta Com mais O Estação Cultura Inédito A partir das 6 horas da tarde Chegou aqui No finalzinho Do Estação Cultura Dessa sexta-feira Começou às 6 6 e pouca Tu chegou Assiste na nossa representação Ainda hoje Às 10 e meia da noite E não conseguiu Nem no horário Na primeira exibição Nem na segunda Passa lá No nosso canal No Youtube Para rever esse programa Ou qualquer outro programa Que tu queira rever Aqui da casa Certo? Bom final de semana Para todos E a gente encerra o programa Com mais uma música Do Ney Lisboa Não se fazem mais realmente Novidades como antigamente Hoje estão na tela e no jornal Antes do mundo real Photoshop sensacionais Comentários tão inteligentes Que hoje quando são meias verdades A outra metade também mente Não fabricam mais ideais Não fabricam mais ideais Renuzentes como o Lecifer Hoje fazem só publicidade Do que o dono da cidade quer E quando um cidadão qualquer For morrer for mordido no portão Certo que se o cachorro tome-se a declaração Que se o fato é muito chato Publica-se a versão do cão Não se fazem mais realmente Novidades como antigamente Hoje e-mails Hoje e-mails são mensagens Sócios de uma rede social Loucos por um capital E quando ouvir de lá do céu Vozes e arranjos de Natal Sinta-se à vontade Para achar que é bem normal Mas sobre o sexo dos anjos Espalha uma aversão fatal E quando um crime dividir Vampiros e zumbis Sinta-se à vontade Para acreditar ou não Mas na dúvida do réu